Você entra no ambiente e fala assim, hum, não gostei daqui? Não tá ligado? Não gostei de fulano? A pessoa não abriu a boca. Você só olhou pra ela e falou, hum, não gostei dela? Já aconteceu isso? Isso é a sua intuição. Sentir, prestar atenção na sua intuição é algo fundamental pra você ter resultados incríveis na sua vida e captar o que o universo tá mandando pra você o tempo todo. A nossa quarta ferramenta que é a vontade. A vontade, a força de vontade, ela é que nos dá capacidade de nos concentrar em algo, sabe? A maioria das pessoas elas não conseguem realizar coisas na vida delas porque elas não colocam, elas não têm força de vontade pra fazer. Por quê? Elas estão trabalhando com uma coisa que elas não querem, comem coisas que elas não querem, fazem coisas que elas não querem e aí a vida não anda. Por quê? Porque elas não usaram a razão lá em cima pra raciocinar sobre o que elas queriam. Quando você descobre o seu propósito de vida, você sabe o que você nasceu pra fazer, quais são seus dons, suas facilidades, o que você quer fazer verdadeiramente. e aí o que que acontece? Surge uma vontade. E essa vontade é que levou os grandes nomes do mundo aí de sucesso na vida a conseguir o que eles queriam. A vontade de criar um carro, a vontade de criar a lâmpada. Imagina, 10 mil vezes errando, tem que ter muita força de vontade, né, para o cara errar 10 mil vezes e continuar. Por quê? Porque ele tinha vontade de fazer. E aí é que entra o grande erro das pessoas, viver uma vida que elas não querem. E aí você pergunta, por que as pessoas vivem o que elas não querem? Porque elas não escolheram o que elas querem. É assustadoramente simples assim. Você é o criador da tua vida. E sabe por que elas não escolhem? porque elas se fazem de vítima. E esperam que o mundo mande coisas para ela do nada. Espera que os políticos resolvam os problemas dela. Espera que a família ajude ela. É porque lá em casa ninguém me ajuda. Sabe, fala aquilo com a maior dor e sente aquilo como se fosse pequeno. Você é um ser incrível. Imagem e semelhança do ser mais poderoso do mundo que é Deus. Você é foda. Você é espetacular. sinta isso e entenda isso. O que você precisa é só entender como sua mente funciona como as faculdades mentais funcionam como suas ferramentas funcionam e usar as ferramentas. Imagina que você quer construir um armário mas você não sabe usar ferramenta nenhuma. Quando que você vai conseguir construir um armário? Simples, né? Nunca. Vai ser um armário todo descompensado, né? Você tem que sentir isso todo dia. Você tem que falar isso para você todo dia. olha na sua cara no espelho todo dia e fala eu sou espetacular eu posso eu mereço eu consigo eu mereço eu mereço o melhor que o mundo pode me oferecer só que eu crio as possibilidades para que isso venha para a minha vida. Por quê? Porque eu tenho a mente é a mente que cria. a nossa vontade ela nos dá capacidade de manter o nosso sonho na nossa tela mental entende? Porque se você não tem vontade de fazer o que que acontece? Ah não sei se eu quero se não e aí já tem outra coisa e o que que acontece? Nós vivemos no mundo gente a gente só consegue prestar atenção em uma coisa de cada vez o nosso corpo físico é limitado não nós o nosso corpo físico nós somos ilimitados e imortais que é nosso ser nosso eu superior nosso espírito né é energia não morre não acaba as coisas ele simplesmente existe é eterno e sempre vai existir assim como Deus então a nossa vontade é que faz com que aquilo permaneça na nossa mente como é que a gente cria colocando a imagem na nossa mente dando foco pra ela e tudo que você dá foco dá força e tudo que você dá força toda energia emanada por um corpo volta pra sua origem a energia cíclica no universo então tudo que você emana pro universo assim como você pensa no fundo do seu coração você atrai aquilo que você está emanando a energia do nosso coração é cinco mil vezes mais forte que a do cérebro ou seja é uma energia magnética é uma energia que ó puxa então quando você sente no fundo do seu coração provérbios 23,7 assim como você pensa no fundo do seu coração assim você é e você não tem a vida que você quer você tem a vida que você é e você é assim como você pensa no fundo do seu coração ou seja os seus paradigmas por isso repetição é muito importante pra que você repita o tempo todo que você é fantástico você é espetacular que você é incrível tá e que você pode fazer o que você quiser porque se você não acreditar nisso você nunca vai fazer se você não fizer você não tem resultado a nossa vontade ela funciona como uma lupa imagina que você pega uma lupa aquela de lupa que aumenta né e coloca no sol né o sol vindo e aí você coloca a lupa em cima de um papel o que que a lupa faz ela amplifica a força daquilo e a vontade é que amplifica a sua força de vontade de fazer certas coisas você tem que querer realmente fazer as coisas por isso que as pessoas procrastinam elas não tem força de vontade suficiente entende quem procrastina aí coloca aí nos comentários quem é que procrastina pra caramba lembra que que eu falei sobre sobre essas ferramentas é como um músculo se você não trabalhar a força de vontade você nunca vai ter vontade de nada você tá sempre desanimado etc um outro exemplo é a musculação é treinar fazer exercício físico gente ninguém nasce com vontade de fazer exercício físico você começa a fazer começa a liberar dopamina ocitocina hormônios que dão prazer começa a curtir você começa a ver resultado no teu corpo e aí o que que acontece surge vontade de fazer mais pra ter aquele resultado se você usa a sua mente pra criar o que você deseja ou seja ter clareza o que que vai acontecer você vai ficar com vontade de ficar rico você vai ficar com vontade de ficar saudável você vai ficar com vontade e isso vai fortalecer e vai fazer com que você tenha foco e foco é força distração destrói a sua vida vamos pra quinta então pra quinta quinta ferramenta a quinta ferramenta é uma coisa que as pessoas erroneamente chamam de sexto sentido né nós não temos seis sentidos nós temos cinco sentidos e ponto acabou é isso cinco sentidos é a intuição a intuição é uma ferramenta mental é uma faculdade superior mental entende ela é uma ferramenta de criação e a nossa intuição serve pra gente viver nesse mundo ela nos dá a capacidade consciente de captar as vibrações dos outros das outras pessoas você pode perceber já aconteceu com vocês comentam aí por favor é você entra no ambiente e fala assim hum não gostei daqui não tá ligado não gostei de fulano a pessoa não abriu a boca você só olhou pra ela hum não gostei dela já aconteceu isso isso é a sua intuição sentir prestar atenção na sua intuição é é algo fundamental pra você ter resultados incríveis na sua vida e captar o que o universo tá mandando pra você o tempo todo né intuição é a maneira de Deus falar com você olha que bonita essa frase né a intuição é a maneira de Deus falar com você do seu eu superior falar com você do universo falar com você você entender a sincronicidade perceber é a intuição você está intuído de algo que está vindo que é invisível então você por exemplo tá pra fazer um projeto e de repente você tem a intuição de não fazer aquilo aquele dia ou não fazer daquela forma ou não fazer com tal pessoa estar ciente ou seja abaixar um pouco o fluxo de pensamentos sabe estar mais consciente estar mais centrado estar mais no agora menos no passado e menos no futuro estar mais presente concentrado faz com que você perceba mais a sua intuição ou seja o seu eu superior dando aqui ó dando a dica ó soprando no seu ouvido tudo que é pra você fazer tudo que não é pra você fazer a sua intuição todo mundo tem intuição e todo mundo só precisa o que? fortalecer é um músculo você precisa aflorar essa intuição treinar essa intuição tem até um exercício que o Bob Proctor faz nos seminários dele onde ele para na frente da pessoa e ele faz o que? ele está presente totalmente presente com foco na pessoa e ele sente a vibração da pessoa e começa a dizer o que ela faz com o que ela trabalha que tipo de pessoa ela é sinistra é muito legal e isso só acontece porque ele treinou a intuição dele entenda que todos nós somos feitos da mesma coisa que é Deus Deus é a única coisa que existe que é tudo se Deus é tudo ele é a única coisa que existe então nós somos parte disso nós somos criação de Deus ali e tudo que existe está conectado através da matriz divina ou do campo quântico este campo quântico que nos interliga que faz a gente conversar aqui vocês acham que a gente está conversando através do que? o que faz a minha voz chegar para vocês com milésimos de atraso aqui só um segundo dez segundos no máximo sabe? é o campo quântico é essa energia sem fio nenhum aqui eu estou aqui no lugar o Misael está lá em outro lugar e vocês estão por todo o Brasil e fora do país isso é lindo demais é mágico é fantástico o que faz isso a gente se conectar essa rede espiritual essa rede energética que é o todo que é a matriz divina e essa matriz divina estão absolutamente todos os pensamentos e todas as criações e tudo o que acontece na live anterior a gente até falou Misael sobre a questão do Michael Jackson acordar de madrugada tendo uma intuição e falaram faz logo porque senão o fulano vai fazer ou seja ele vai captar também por quê? porque tudo já existe gente está tudo aqui no nosso campo de mental no nosso inconsciente coletivo o nosso inconsciente coletivo está o tempo todo aí já teve uma ideia que você não colocou em prática e de repente na televisão ou do outro lado do mundo apareceu alguém fazendo você fala puta merda tive a intuição de fazer e não fiz não é? ou seja pega a intuição sentiu ação nela e você vai começar a ver tua vida fluir muito mais rápido muito melhor muito mais fácil é incrível como a intuição ela funciona de forma magnífica tá? e quanto mais você trabalha mais forte ela fica e você começa a perceber o tempo todo os sinais que o universo te dá como eu disse a intuição é a maneira com que Deus fala com você todo mundo sente isso tá gente? todo mundo tem esse poder só que as pessoas não fortalecem elas não estão ligadas disso a maioria das pessoas não pensa a maioria das pessoas não tem uma boa memória ou seja não trabalha a sua memória a maioria das pessoas não trabalha a sua razão não trabalha a sua intuição infelizmente por isso tem os resultados que tem as seis ferramentas que vão fazer com que você crie o que você quiser na sua vida que crie riqueza que crie saúde crie o que você quiser são através dessas ferramentas que você realiza absolutamente tudo o que você quer na sua vida ó e gaúl